Um dia eu estava descendo uma escada aqui da Câmara dos Deputados e o meu telefone toca e a secretária disse, deputado, o ministro Mendonça gostaria de falar com o senhor. Eu falei, pois não. Então o ministro Mendonça, filho pelo telefone, então nomeado pelo golpista Temer, fez uma crítica a mim porque eu tinha dito no plenário da Câmara dos Deputados que ele defendia a privatização da educação. E o ministro Mendonça, então, me disse, Globo, eu estou ligando por respeito intelectual porque eu nunca defendi a privatização da educação. E aí eu tive que relembrar o ministro Mendonça, hoje deputado federal, que, numa discussão na Comissão de Constituição e Justiça, ele então tinha dito que defendia a privatização de tudo. É verdade. Depois, se o senhor quiser, o senhor pega as notas taquigráficas. O senhor pega as notas taquigráficas. E eu aí, então, naquele momento, relembrando a ele esse episódio, onde ele disse, tem que privatizar tudo mesmo, ele respondeu dizendo o seguinte, não, realmente eu defendo uma ampla privatização, mas nunca defendi especificamente na educação. Essa proposta, e aí eu acho que a gente tem que ser direto, tem um viés de natureza privatizante. O objetivo é um processo de privatização da escola pública brasileira. Pedir ao presidente da mesa e à professora Luciene, que eu queria que o deputado Glauber pudesse provar o que ele disse. E eu vou dizer, Vossa Excelência é um mentiroso. É um mentiroso. Deputado Mendonça, deputado Glauber, deputado Mendonça, deputado Glauber, eu peço, eu peço, deputado Glauber, deputado Glauber, a nossa... deputado, deputado... Uau!